Pois é, acontece. Acontece e acontece com todo mundo, principalmente se você tem uma coleção um tanto quanto avantajada como é o meu caso. E é por isso que eu não vou deixar esses perfumes passarem em branco. E trouxe eles aqui pra você saber quais foram os perfumes que eu quase não usei ou não usei mesmo em 2023. Quer saber quais foram esses perfumes que ficaram ali escondidinhos e esquecidos? Então cola aqui e vamos lá pra mais um vídeo desse canal. Bora! Ó, vou dizer pra vocês que eu confesso que fazer esse vídeo, assim, esse tema eu gosto de fazer porque é um jeito de eu priorizar algumas fragrâncias também perceber qual a funcionalidade que ela tem ali dentro da minha coleção e da minha vida é um caminho também pra abrir, né, os preparativos pros desapegos do ano e também é um momento de sentir vergonha, assim, porque é louco você ter uma quantidade de perfume fora do comum como a gente tem e você observar que algumas fragrâncias passaram batido, sabe? Você não teve desejo ou não teve tanto aquele feeling ali. E às vezes até alguns desses perfumes são perfumes que em um tempo recente tava ali no auge da sua coleção, no auge da sua vivência. Então isso dá um sustinho, eu acho que é uma reação bem natural. Mas é bom a gente fazer, é bom a gente recapitular, não é mesmo? Pois bem. Antes de te mostrar, eu já vou logo pedindo aí, ó, já começa logo a rapidança. Porque se não for pra pedir a gente nem vem aqui, né? Eu já começo a pedir pra você que tá assistindo esse vídeo não esquecer daqueles 3, 6 que a gente ama, que é curtir, comentar e compartilhar. Tá? Conta aqui pra mim quais são os perfumes que você não usou em 2023. Como é que você tá se relacionando com esses perfumes, tá? Se você tem planos de desapegar deles, tá? Aproveita, curte o vídeo, porque isso ajuda o canal. Faz o seu YouTube perceber que você tá gostando. Então ele também te indica vídeos de perfumes em outros canais. E compartilha pra mais pessoas vagarem chegarem por aqui, tá? Dado esse recado, bora lá pro primeiro que eu não usei em 2023. E é uma pena não ter usado esse perfume, porque é o meu primeiro perfume dessa marca. E é uma fragrância que eu gosto bastante, que é o Vertivere Lavanda de Granado. Não tive oportunidade pra usar esse perfume. Tinha tanta coisa que eu queria experimentar, e como vocês puderam conferir lá na retrospectiva perfumada, o ano foi realmente, assim, um banho de novidades, né? Então acabou que o Vertivere Lavanda ficou um pouco ali de canto. E acabou sendo de verdade esquecido mesmo o uso dele. Mas aproveitando esses dias quentes, é um perfume que eu quero usar. Porque o Vertivere traz um frescor pra fragrância que é bem agradável. Lavanda também já traz esse frescor. Então, com toda certeza, esse é um perfume que vocês, em breve aí, em fevereiro, com toda a minha honra, né? A minha moral, vai dizer assim, aqui, usei. Eu vou estar usando ele, porque é um perfume que eu gosto bastante. Infelizmente, saiu de linha. O Lavanda não é parecido com ele. Lavanda é uma coisa, o Vertivere Lavanda é outra. O Vertivere Lavanda é outro também. Então, mas é uma fragrância que eu gosto muito. Inclusive, eu já comentei em alguns vídeos que ele é uma base, né? Pra você fazer, transformar o seu Fantástico Circo em Bubble Breed Hidden. Então, fica aí essa dica, tá? Outro que eu não usei, e assim, eu juro pra vocês que eu penso seriamente desapegar dele, porque eu sinto ele um pouquinho enjoativo. É o Pur Blanca Serenity. Não usei, gente. Ó, dá pra ver aqui, ó. O T-Quinto. Isso aqui, pra mim, não é uso. Acho que eu só peguei ele duas ou três vezes, assim, o efeito, e logo esqueci. E não peguei mais. Vou tentar experimentar usar nos próximos meses e tal, mas, né, próximos dois meses principalmente, porque eu preciso estabelecer metas, senão vira um ano. Mas, se não rolar, vai ali pra cestinha de desapegos, que é uma cestinha bem legal. Que tanto eu vendo, quanto aparece alguém aqui da família e tal, eu presenteio. E, enfim, é uma fragrância bem dia-a-dia, é uma fragrância fresca. Mas é aquilo. Às vezes, justamente por estar dentro de um perfil que a gente se sente confortável, o perfume acaba justamente ficando esquecido, porque você tem outros naquele segmento. E aí, é esse momento que a gente precisa estar fazendo sempre essa curadoria, vendo o que a gente tem. Escrever, né, ter realmente o seu catálogo, o seu diário perfumado. Porque aí você vai conseguindo, dia após dia, conforme você vai usando, tecer a sua opinião sobre o perfume. Mesmo que você não faça vídeos pro YouTube, ter um caderno pra você resenhar as suas perspectivas é muito bom. Aí vocês falam, ah, Lali, mas existe o fragrante. Beleza, mas hoje em dia, do dia que as pessoas estão surtadas e tudo vira briga, é melhor você ter, assim, sua vida privativa, sabe? Então, eis aqui o que vai ali pra lista de reconsiderações. Outra frateça que eu também pulei em 2023. E parte disso deve ser porque a gente nem teve inverno direito por aqui. 2022 a gente ainda teve um invernozinho ali, que deu pra usar bastante coisa. Mas 2023 não foi um ano propício, né, pra muitos perfumes aqui da coleção. E aí eu acabei não utilizando o Zara Gold, que é um perfume inspirado no Late Million da Paco Rabanne. Até então, também, outra coisa que depunha contra essa fragrância era porque eu tinha outros dois perfumes que seguiam essa linha. Consegui, finalmente, desapegar do meu Billy Woman. E quem comprou, assim, vibrou muito, porque é um perfume bem de 2016, então bem concentrado, bem na pegada original de Paris L6, super perfumões. Eu gosto muito do Zara Gold porque ele tem um toque doce, mais suave, assim, ao mesmo tempo. É uma fragrância que tem uma ótima fixação e projeção, mas ele, de fato, é um perfume, assim, que não rola de usar em primavera, verão, solterocolitando mesmo. É um perfume mais noturno, um perfume mais pra climas confortáveis. E, infelizmente, né, não existiram tantos dias assim. E eu priorizei usar outros. Mas, enfim, quem sabe, né? Lá, você vai tentar pegar? Não. Outro que eu não usei, e esse daqui foi bem de propósito, né, lá no meu subconsciente, foi o History, né, History da Avon. Também foi descontinuado, se não estiver enganada. E, assim, Lali, por que você não desapega dele, então? Eu não desapego dele porque é um perfume que tem momentos que eu sinto saudade de ter um perfume nesse estilo. Apesar de, por exemplo, eu ter ali o Dona da Valentino, o Marina de Bourbon Diamond, que também tem essa pegada, assim. E eu acho o History um perfume legal, um perfume interessante. Tanto que, assim, teve momentos em que eu usei bastante ele. Porém, assim, ainda pega muito essa questão da lembrança que ele tem com o La Viesbelle. E nem todo dia eu tô, assim, pré-disposta pra isso. Emocionalmente, 2023 não foi um ano em que eu estivesse muito pré-disposta a fazer testes porque minha concentração tava toda voltada pra uma questão familiar, que vocês sabem que era a questão da minha mãe com a falência renal e tudo, e começar a embodiáse. Agora que as coisas estão começando, assim, a caminhar, tá ficando mais calma, assim, né? Quem sabe, né? Mas, infelizmente, esse ano não rolou pra ele. E acho que também ano passado eu não lembro se eu usei ele. Outro que eu tenho certeza que eu não usei foi o Ani Switch, de O Boticário. Eu gosto desse perfume. No início eu vivi uma relação de amor e ódio com ele, porque ele é um floral frutado, né? E ele tem uma pegada, assim, meio alegre demais. É um perfume que eu não acho que, pra dias abafados, role usar. Porque ele acaba ficando enjoativo, cansativo, assim, pra mim. Mas, pra dias frescos de primavera, rola. Tivemos dias frescos de primavera esse ano, não. Por isso não usei. Ano passado eu já usei ele, usei bastante. Eu acredito que se eu pegar ele pra usar, vai ser agora lá pra maio, né? Abril, que o tempo costuma tá dando uma melhorada, assim, né? O outono realmente chegando aqui em Salvador. Porque aqui, minha filha, as águas de março não fecham o verão de jeito nenhum, né? Se a gente for esperar as águas caírem pra fechar o verão, a gente vai viver num infinito verão e nada. Então, é aquilo. Vou tentar usá-lo mais um pouquinho. Também tivemos uma chuva de proteína de Natura, que eu vou já começar a mostrar pra vocês. Que isso também, eu acho que é um outro indicativo. Se você me acompanha aqui no canal, me acompanha lá no Instagram, você sabe que esse ano que passou, eu fiquei, assim, bem estressada com a Natura, né? A Natura fez um monte, uma série de cagadas e lambanças que a gente até hoje tá tentando entender o que foi que aconteceu, né? E aí, eu acho que isso se refletiu muito em dois aspectos. Tanto no meu uso dos perfumes, quanto na minha aquisição. Que foi, assim, basicamente limada. Eu só fiz duas aquisições da Natura. Uma delas porque é uma edição especial que eu queria muito ter. E a outra porque também era um lançamento, assim, de uma fragrância que eu queria muito, que é o Exo Andiroba. De resto, é como se não existisse, não senti tesão, né? O que é muito triste, porque é uma marca que, aos anos atrás, vocês mesmos sabem, era um enxurrada. E aí, de Natura, ficou pendente aqui em casa perfumes como o Luna Floral, que é um perfume que eu gosto. Gosto muito porque ele tem uma nota ali de mel com esse patchouli que é muito gostoso. Dá uma delicadeza, uma elegância, essa fragrância é muito boa. É também um perfume, né, um chipe que você consegue realmente utilizar no verão, assim, sem ficar enjoada. E é aquele chipe pra quem não gosta de chipe, tá? Então, é um perfume que eu acho bem legal, simpático de usar, aconchegante. Mas que esse ano não teve, infelizmente, uma vez. O Luna Rosé, por outro lado, teve. Usei bastante, inclusive, é o meu favorito. Porque, lembra Chance, né, gosto muito do Chance de Chanel. Mas o Luna Floral acabou ficando aí um pouco prejudicado. Como também aconteceu com o Unasensis. E o Unasensis é por aquele motivo que eu me referi lá atrás, quando eu falei sobre o Zara Gold, né? Não tivemos inverno. E o Unasensis, pra quem mora em Salvador, sabe. Ou você tem que ser bem resistente mesmo, você, né, daquele jeito. E ser loucona. Ou, realmente, vir aquele clima super fresco. Como eu não sou loucona, né, sou uma pessoa que tem um juízo e, assim, pondero bastante. Não me arrisquei, né? E também não tive essa oportunidade do clima, assim, pra pegar ele. Mas é uma fragrância que eu gosto bastante. Acho que é um perfume que a Natura acertou muito. Isso aqui foi o ponto alto da Natura. Momento que Natura lança o Unasensis, né, ali 2018, 2017. Foi um dos melhores anos da Natura. A Natura não vai viver mais um ano como aquele. Isso é fato e as estatísticas e as notícias estão comprovando isso, infelizmente. Mas fez aqui uma preciosidade, tá? Aí também acabei não usando. Esse daqui já tem um bom tempo que eu não uso, que é o Kayak Aero. Eu gosto dessa fragrância. Eu acho ela bem fresquinha, com uma vibe bem seca ao Unasensis. Mas, ultimamente, tem alguma nota nele ali que tem me dado um certo incômodo. E aí eu tenho preferido utilizar os outros. Principalmente o Flui. Então, não rolou de usar o Aero. Mas, quem sabe? Não é mesmo? O verão tá aí. A linha Kayak é super a cara do verão. Eu gosto de muitos perfumes dessa linha aqui, assim, principalmente pra esses dias mais abafados. Então, pode ser, sim, que o Aero, né, figure em 2024 logo agora aí em janeiro, né? Quem sabe? Vamos ver aí nos vídeos de favoritos. E aí, por fim, de Natura não utilizado, temos o Crisca tradicional, que também é aquela história, gente. O Crisca é um perfume que, pra mim, hoje, na coleção, ele tá ali como um daqueles perfumes que são históricos, sabe? Marcos históricos pra você tá ali pontuando parte da história da perfumaria brasileira, um contexto, uma época. É também um perfume que eu acho muito legal, porque tem uma importância na minha vida, de um período que foi, assim, um dos meus anos mais legais. Então, é um perfume que, pra mim, também tem essa questão da memória olfativa. Mas, de resto, confesso pra vocês que ele, pra mim, é um tanto quanto, sabe, fora da minha curva habitual. Sei que esses últimos anos a galera caiu matando no Crisca, se reencontrou ali. Inclusive, até falei algumas vezes que eu não tava entendendo qual era desse movimento, mas, ao mesmo tempo que eu falo que eu não entendo, ao mesmo tempo que eu também fico feliz, porque é bom a gente sempre relembrar os clássicos, né? Os perfumes que constroem a história do nosso país, como um dos perfumes que... um dos países que mais se perfuma no mundo, né? E mais consome, é... beleza. Então, reza aqui também que não foi pra uso, tá? E, por fim, o único de Dona... mais um de Oboticário, né? Um dos poucos casos que eu não usei e eu não sei nem por que foi. Porque esse é um perfume que, apesar de ele ter um caminho doce com especiarias, é um perfume também muito versátil e tranquilo de usar, assim, sabe, em diversos cenários. Que é o Modern Age. Esse perfume aqui, ele é um clássico, que é o Boticário, assim... sério. Marcou o ano que ele foi lançado. É uma fragrância muito gostosa. É uma das melhores baunilhas que eu já senti na vida, assim. Perfume realmente... de prestígio. E marca o fim da linha Make B com maquiagem, né? E perfume. Porque todo ano lançava, assim, uma coleção especial. E essa temática seguia-se... Essa temática barra tendência seguia-se tanto pra maquiagem quanto pra perfumaria. E era muito legal, porque incentivava a gente a colecionar, a viver esse momento. E aí eles encerraram o Modern Age, que foi uma das coleções mais criativas, mais legais de tudo, em que eu vi muita gente elogiando, muitos produtos, comprando. E eu tenho uma paleta, inclusive, dessa linha e também acho que tem um batom. Então foi, assim, pra mim, um cheirinho de saudade despedida. E eu acredito que eu não usei ele esse ano só por pena mesmo, porque é um perfume que tá descontinuado. E é um perfume que eu gosto bastante do cheiro dele. Então eu acho que o motivo só foi esse mesmo, peninha de usar. Vou usar? Vou. Inclusive, vou até experimentar esses dias aí pra usar pra dormir, pra ver o que é que rola, tá? Então é isso aí. Se você tem o seu Modern Age, faça como eu. Use, né? Não faça como eu de guardar, não. Faça como o meu novo eu, que vai usar, tá? E é isso, gente. Esses são os perfumes que eu não usei em 2023. Agora é a sua vez de me contar aqui nos comentários quais foram os perfumes da sua coleção que você acabou deixando passar batido no ano que terminou e não usou. Conta pra mim, teve algum motivo especial, uma birrinha? E foi, conta. E é isso. Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau. Tchau.